Pessoal, tinha esquecido no cantinho aqui, esse Fly Dragon, que é uma estaqueia de raiz, daquele primeiro que eu comprei, e ela está sendo alimentada só por essa raizinha aqui. Essa aqui está morta. Está morta também. Então vou estar completando o substrato, prendendo ela. E depois transplantando. Acho que eu vou transplantar logo, né? Melhor. Vamos ver como é que ela vai ficar. Eu estou pondo ela, esse vasinho aqui, que é um pouquinho melhor que o saco, né? O saco bate a água, tira a estrutura, balança tudo, vou pôr nesse vasinho aqui. Essa estrutura que está, eu acho que vou fazer uma gambiarra aqui, para tentar engrossar essa estrutura. Expou essa raiz aos pouquinhos. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, vou fazer uma garrafa pet. E ficou assim. Peguei uma pet, que já tinha sido usada antes. Prendi ela aqui com arame, e a planta, botei a raiz lá para baixo, e vim botando terra aos pouquinhos e condicionando a planta, até deixar essa parte do caulezinho exposto. Deixar ela uns dois meses descansando, quer dizer, agosto, setembro, outubro, eu venho e baixo um dedinho. Novembro, baixo mais um dedinho. Ou menos que um dedinho, né? E vou aos pouquinhos, dois e dois meses, baixando um pouquinho. Para ver se consigo engrossar aquela parte ali. Está muito novinha ainda, mas estava toda solta, né? Nesse saquinho aqui, que eu devo usar agora para plantar a semente de piteco. Deu algumas sementes aqui. Levei um monte lá para o Amaral. Aí ficou algumas aqui, eu vou plantar. Para algum dia que eu for lá na restinga de Maricá, que já tem bastante piteco aqui, eu levo, porque a galera só sabe desmatar. Então, levo lá para fazer um replantinho, nem que seja de cinco, seis. Para fazer o replantinho. Se todo mundo fizesse isso, preservava, né? E eu descobri uma plantinha agora. Aqui perto de casa, nos canteiros de árvore, né? Que a semente de passarinho joga. Vou ver se consigo tirar uma, se não eu pego as sementes e vou plantar. Depois, se der certo, eu posto o vídeo. Vi o pessoal na Indonésia faz bonsai dela. Aqui no Brasil eu nunca vi, o pessoal não dá muita bola. É como o mato. Mas na Indonésia o pessoal faz. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Vou tirar com o jatinho, vou tirar aquela terrinha dali. E até o próximo vídeo. Tchau! Fica com Deus! Tchau! Tchau, tchau.